Música Música Quando o ano cheia a ferra vai a ferro pé Mas a gente vai ao mesmo Depende da paré Vamos ficar chorando Minha vida é o caçal, caçal Vou indo lá, meu branco Vou indo com alegria Até o sol vai lá Não vou ficar chorando Minha vida é o caçal Vou indo lá, meu branco Vou indo com alegria Até o sol vai lá A boca aqui do coração tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor A boca aqui do coração tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor Tá cheio de amor Boa tarde a todos, a paz, estamos muito felizes O nosso Ministério Infantil Evangelista Boneco de Pano Hoje estivemos na creche municipal Simone Cardoso Ali no bairro do Segredo, Guapimirim, Rio de Janeiro Foi algo maravilhoso que aconteceu lá Deixou o nosso coração muito contente Porque levamos a palavra de Deus àquelas crianças Cantamos juntos, louvamos Foi muito legal, muito gratificante estar com todos Um beijo a todos os professores de lá A diretora, minha grande amiga adjunta A professora Isis e todos Um grande beijo E estamos com esse recurso novo Que ganhamos da Tia Bruna Que a Bruna faz esses materiais lindos Ah, o meu lacinho de doce Foi ela que também fez Tia Bruna é Tia Bruna Modas Não, é Bruna Modas no Facebook E quem quiser um material lindo desse Lá sim, ela também tem de roupas lindas E Tia Bruna está aí, trabalhando também com o Senhor Com as crianças, anunciando o amor de Jesus Não vou esquecer também da Tia Mariane Que é meu braço direito, esquerdo e por aí vai É uma pessoa abençoada em nossas vidas Que tem nos ajudado muito a cada dia Então, deixa aqui o nosso recado E o nosso agradecimento, tá? Tia Bruna Muito obrigado por esse recurso Muito obrigado pela bênção que você tem sido em nossas vidas Obrigado a Tia Mariane E obrigado a escola que nos recebeu Que nos presenteou com chocolate Obrigado a todos E as escolas que quiserem estar convidando O Ministério Infantil Evangelístico Boneca de Pano É só entrar em contato com o telefone que vai estar escrito ali E convidando a gente às igrejas Para estarmos fazendo evangelismo de rua Em praças, esquinas Podemos fazer uma parceria Pode ser qualquer denominação Pode estar convidando, estaremos lá É só ligar E vamos estar colocando na agenda Tá bom? Fiquem com Deus Um beijo a todos A paz